Coroas de flores para lembrar as vítimas do atentado de Barcelona. Há um ano, um jovem marroquino atropelou e matou 14 pessoas, deixando ainda mais de uma centena de feridos com uma van. Em fuga, ele ainda faria mais uma vítima, enquanto cinco companheiros provocavam outra morte na cidade costeira de Cambrios, localizada a 120 quilômetros de Barcelona. Entre os familiares que participaram das homenagens desta quinta-feira, se encontra a canadense Fiona Wilson. A mãe dela ficou ferida e o pai morreu no atentado. Estamos aqui porque queremos enviar uma mensagem muito clara. Não temos medo. Os terroristas querem disseminar ódio e destruição, mas falharam. Não temos medo. Estamos aqui porque somos corajosos. O povo da Espanha é valente. Desejamos mostrar solidariedade a todos os afetados pelo ataque. A homenagem contou com várias associações de vítimas do terrorismo e departamentos policiais. As pessoas ainda sentem muito a dor daquele atentado. Um sofrimento grande, principalmente para quem perdeu alguém. As feridas vão se curando e as pessoas reagem. O mais complicado após a cura é o trauma que fica. Nesta sexta-feira, Barcelona realiza uma homenagem oficial com a participação dos reis da Espanha, Felipe e Letícia, além de autoridades regionais e locais.